Fala galera, hoje a gente vai falar do Paralamba É o nosso primeiro produto, todo mundo já conhece Mas eu acredito que a maioria das pessoas não sabe a principal função desse produtinho aqui Claro que ele é importante pra parar o jato de barro na cara, né? Mas a principal função dele é proteger a canela da suspensão Por quê? Suspensão, canela, Paralamba A canela sem o Paralamba é muito exposta Então toda poeira, pedra vai ser jogada diretamente na canela E o problema mesmo que não seja uma pedra que acabe quebrando a canela Ou rachando ou abrindo um pequeno rasgo que a gente sabe que acaba com a suspensão Ou maldito pó que vai jogando pra dentro os retentores Quanto mais pó acumula, na hora que funciona, joga pra dentro o retentor Acaba com seu cartucho Então a gente fez o Paralamba com essa superfície um pouco maior Manutenção de suspensão é caro, vocês sabem O Paralamba é baratinho Vamos pensar aí não só na estética, mas na funcionalidade dos nossos produtos Porque o Paralamba é muito importante Não veja o Paralamba como um gadget, veja como um produto pra proteger Além da sua cara, a saúde da sua suspensão Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente Valeu!